Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje nós temos temas muito variados, muito importantes. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso portal também. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha. Aquele protocolo de sempre, né? E converse com as pessoas que você conhece. Leve as críticas, as reflexões, algumas dúvidas sobre os principais acontecimentos do mundo e do nosso país. É assim que as coisas avançam na civilização. E agora o mundo está vivendo mais um marco que é a saída de cena dessa criatura que empobreceu tantos debates civilizados no mundo inteiro e contaminou países como o nosso aqui ou tirou das entranhas da obscuridade figuras que não eram notadas. E, de repente, elas começaram a se impor no debate não pelo conhecimento, mas pela raiva, pelo comportamento até físico, né? E isso contaminou também muitas pessoas que não conseguem mais conversar com essas criaturas. E a gente tem que tentar cada vez mais vencer essas barreiras. Algumas pessoas, de fato, elas não vão se curar jamais dessa enfermidade psiquiátrica. Mas muitas pessoas que são eleitores, que interferem no processo político, essas pessoas precisam ser conversadas, precisam ser alertadas, precisam conhecer alguns pontos de vista que, infelizmente, elas não conhecem porque são sonegados pelos grandes meios de comunicação. Então, hoje, nós vamos falar de altruísmo e vamos falar de vigarice. Vamos começar aqui com o altruísmo, gente, porque no vídeo anterior, eu citei aqui, um dos vídeos anteriores, eu citei aqui a história espetacular de Oswaldo Cruz, né? Quando eu estava falando da Fundação Oswaldo Cruz, falei do Vital Brasil, lá em São Paulo, e tem muitos outros cientistas também dessa geração de verdadeiros vultos da história brasileira. O Oswaldo Cruz, gente, é um homem que inoculava em si algumas substâncias venenosas, né? Encontradas em insetos, em organismos, enfim, para testar os próprios medicamentos que ele estava desenvolvendo, as suas próprias vacinas, porque ele não queria colocar ninguém como cobaia. Então, vocês imaginem só, ele às vezes se colocava dentro de ambientes com aqueles filós, né, que protegem de insetos, mas ele colocava os insetos para o lado de dentro, para ele ser picado, para depois estabelecer ali a forma de reagir à doença. Então, esse é o espírito, né, de um brasileiro, de um cientista, que transcende até as nossas fronteiras, né? Existem pessoas no mundo inteiro que se submetem a todo tipo de provação, enfim, com desejo de levar a cura ao próximo, de atenuar a dor ao próximo. Eu tenho até que falar com vocês, gente, eu tenho que fazer justiça aqui, porque eu li esse livro aqui há 16 anos atrás, o livro Drauzio Varela. Algumas pessoas vão fazer biquinho, Drauzio Varela, porque está na televisão. Gente, o Drauzio Varela é um médico espetacular, é um homem comprometido com a sua causa, as pessoas podem ter divergências políticas com ele, mas isso não retira o mérito valoroso que ele tem dado à medicina aqui no nosso país, porque nesse livro aqui, inclusive, ele tenta humanizar cada vez mais a profissão de médico, tentando fazer com que os médicos se envolvam nos dramas da sociedade, nos dramas das pessoas que têm doenças. Em dado momento ali, ele disse o seguinte, que ele, depois de muitos anos de formado, ele descobriu para que servia a medicina. Ele encontrou com uma senhora num ponto de ônibus, cujo marido estava em doença, em estágio terminal, e recebeu doses muito fortes de morfina para tirar a dor. E ela conversa com o Drauzio Varela e agradece a Deus por ter colocado no mundo uma profissão para tirar a dor das pessoas. E aí o Drauzio Varela, ele comenta, né, da importância de se tirar a dor das pessoas. Nesse contexto, gente, é que é extremamente chocante e emocionante algumas coisas. Primeiro, colocar aqui, para fazer o contraponto, a criatura aqui, que é o filho do presidente da república, que para ele já acabou o problema em Manaus. Para ele acabou o problema. O problema se resume em dinheiro. O presidente mandou dinheiro e resolve o problema todo. Quer dizer, o presidente, ele passou meses negando a vacina, negando isolamento, combatendo qualquer tipo de medida dos governantes, da ciência, dos meios de comunicação. Aí manda dinheiro, está tudo resolvido. Então ele fez um comentário, porque eu trouxe, eu quero trazer para você esse comentário para mostrar como eles continuam a atacar a China e criar problemas no momento que o povo brasileiro está morrendo e precisa de uma solução que vai pelo lado da vacina. Vamos ver aqui se dá para ver. O governo já conseguiu equalizar a questão de falta de oxigênio em Manaus. Então, por hora, o problema está resolvido. Vale destacar, sim, a ajuda dos artistas. Então, para ele, está resolvido. Aí, em dado momento, vem um ataque à China aqui. Vamos ver se dá para pegar. Vamos lá. ...informação correta. Com relação à vacina, que agora virou-se a página de Manaus, agora é vacina porrada em cima do presidente. O presidente sempre falou o seguinte, que, desde que a Anvisa chancelasse, que não teria problema. O problema foi o quê? Porque João Dória, inicialmente, não queria que a Coronavac, a vacina que vem da China, mas não é aplicada nos chineses. Então, quer dizer, aí a infeliz criatura, no momento que a gente está precisando refazer alguns laços diplomáticos, porque o Brasil não tem, a gente foi, colocamos lá uma criatura, um terraplanista, uma pessoa totalmente sem senso de responsabilidade, uma pessoa que age antipatrioticamente, um vassalo de Donald Trump, e agora a gente está com dificuldade. O presidente Bolsonaro está tão desmoralizado que ele sequer está sendo capaz de pedir desculpas à China, de buscar um canal diplomático, e agora os chineses, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles agem de uma forma milenar no comportamento geopolítico. ele sabe interpretar os personagens instantâneos para poder estabelecerem algumas metas muito longas para o bem-estar do povo chinês. Bom, e aí depois desse show de horrores, eu tomei conhecimento de uma homenagem que a doutora Margarete Dalcomo estava recebendo ontem pela Fundação Sesgran Rio, e ela tinha acabado de ser informada das dificuldades da vacina, dos insumos chegarem aqui no nosso país. Gente, vocês imaginam uma mulher, uma cientista, que está consciente dos danos, das mortes que estão acontecendo, uma pessoa que se condói com o próximo, que se preocupa com o próximo, que sente a dor do próximo, que está vendo a tragédia, recebeu uma notícia que os insumos estão prejudicados por incompetência, por negacionismo, por atitude criminosa do presidente da República e seus auxiliares. Olha o trecho aqui, gente. Vamos lá. Senhoras e senhores, realmente, eu acho que é um momento crucial da... Isso me emociona, porque eu fiquei muito surpresa quando recebi essa sua convocação, que eu recebi como uma convocação, Cádia. Mas eu acho que agora é a hora da sociedade brasileira mostrar realmente o que eu tenho tentado chamar como médica e como cidadã de consciência cívica. É absolutamente inaceitável que nesse momento no Brasil nós tenhamos acabado de receber a notícia de que as vacinas não virão da China e que não virão da Índia. E onde está... Onde está... Há pouco eu pensava o que eu diria aos senhores. E como capixaba que eu nasci... Gente, eu vou colocar esse vídeo completo na descrição para vocês. Sempre vocês dão uma olhadinha nos comentários, naquelas partes. Dá uma clicada ali que tem vários links. Eu vou colocar esse link aqui da professora fazendo esse desabafo dramático. Enquanto isso, aqui do lado, a Argentina está mandando insumos para o México para a produção de mais de 100 milhões de doses de vacina. A Argentina assinou um protocolo com a AstraZeneca desde o começo quando a pandemia começou. Eles estão desenvolvendo, estão fabricando os insumos. Poderiam ver esses insumos de carro aqui para o Brasil, de carreta. No entanto, esse governo negacionista e genocida criando problema com a China e com a Índia que estão muito mais distantes, agora estão criando essa situação onde milhares de brasileiros estão morrendo a cada semana, cada vez mais. Em Manaus há uma estimativa que mais de 10 mil pessoas estão dentro das suas casas tentando algum tipo de oxigênio porque elas sabem que os hospitais estão colapsados. Então vocês imaginem o genocídio que está em curso em Manaus. E o infeliz do filho do presidente da República atacando a China e o presidente da República ontem atacando a Venezuela dizendo que lá eles estão comendo cachorro, desdenhando. Assim, uma coisa absolutamente inaceitável, né gente? Isso é inaceitável por mais diferenças políticas que as pessoas têm, o indivíduo não tem direito de ter uma responsabilidade pública de ser tão imbecil, de ser tão ignorante, de ser tão assassino e genocida. A gente tem que reclamar disso com muita intensidade. Esse aqui é o presidente do México, que no começo também não encarou a pandemia como uma situação muito grave, mas em agosto do ano passado ele já estava prometendo ao povo mexicano que ninguém ia ficar sem as vacinas que chegaram ontem lá no México por via os insumos que foram da Argentina. Pegue um pedacinho que vamos ver se dá para acompanhar. Ele está dizendo que a gente mais pobre, mais humilde, eles não vão ficar sem vacina. E aqui, eu vou colocar para vocês os links aqui. Hoje aqui, estou vendo aqui na imprensa argentina, chegou ao México desde a Argentina, a partir da Argentina, deixa eu pegar aqui de novo aqui, opa, chegou do México aqui os ingredientes. Aí tem as fotos aqui, não sei se vai dar para ver, opa, aqui, os aviões da Aeroméxico chegando lá com os insumos para a fabricação, vão ser preparados para a produção de vacinas. Os países da América Latina toda que assinaram esse acordo, eles vão receber a vacina e o Brasil foi fazer um acordo separado e a gente está nessa situação absolutamente infame. Enquanto isso, algumas áreas do governo continuam a atuar de maneira muito intensa. Vamos falar agora, mudando a chave, da vigarice e da bandidagem. No mês de março de 2019, portanto, agora, vou completar dois anos, o ministro Paulo Guedes, ele foi até circulando por vários locais, ele dizia para a gente do choque do gás. O choque do gás, aquela história que eu digo para vocês, uma área distrai e a outra área pratica o assalto contra o povo brasileiro. Olha o que dizia o ministro que está sumido. Vamos pegar aqui, vamos lá. Vamos lá, opa, abre. Já existe um problema também que nós estamos fazendo o choque de energia barata. Daqui a dois anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o... Então ele disse que o gás ia chegar muito mais barato. O que acontece é o seguinte, o gás está subindo de preço de uma forma absolutamente estratosférica. Nós temos no Brasil cinco distribuidoras de gás. Quatro eram privadas e apenas a liquigás era ligada à Petrobras. O Paulo Guedes está entregando a liquigás, já está sendo entregue também, que era uma forma de a gente, de um certo modo, ter uma empresa pública ajudando a regular o preço. Agora nós estamos diante de um monopólio. Evidentemente que... Um oligopólio, ela dizia, né? E agora que estamos vendo que os preços estão subindo porque o investidor ele coloca investimento em dólar e ele quer lucro em dólar. E as tarifas no Brasil dos serviços públicos acabam sendo dolarizadas. Só que o povo brasileiro ganha em real. A nossa moeda desvaloriza, a gente acaba pagando muito mais caro no serviço de uma maneira geral. Energia elétrica no Brasil é muito alta, o custo da água no Brasil é muito alto, a telefonia celular no nosso país é muito alta, os pedágios são muito altos, os impostos sobre propriedade são muito altos no nosso país e grande parcela desses recursos vai parar em mãos de grupos estrangeiros, grupos minoritários. Eu peguei aqui vários apontamentos, fiz aqui uma coleção de informes, lembrando que ontem esse pessoal da direita estava agredindo o presidente norte-americano eleito, chamando ele de representante do demônio, de Lúcifer, esse tipo de gente. E algumas pessoas que já me informaram que entraram em contato com a embaixada e com o consulado norte-americano para informar a existência dessa criatura dizendo que o presidente norte-americano é um criminoso, é um pedófilo. Então, vamos ver se eles funcionam mesmo, serviços norte-americanos. E o presidente brasileiro se acovardou, ele escreveu, escreveu ou não que ele não tem a capacidade disso, todos nós sabemos. Fiz uma carta aqui pedindo meio que desculpas ao Biden, dizendo que agora virou ambientalista, vai cuidar da Amazônia, vai cuidar de direitos humanos, tudo aquilo que a gente sabe que ele não tem a menor familiaridade. Já comentei com vocês que o chanceler brasileiro, o terraplanista, ministro das relações extraterrestres, não serve para absolutamente nada, a não ser para prejudicar o Brasil. E, como eu disse a vocês, a China está devagarinho, são 8 mil anos de relações com várias nações. Eles anunciaram sanções contra 28 funcionários da administração do Trump, incluindo o Mike Pompeo. Então, deixaram terminar o mandato e agora só estão mostrando que eles não esquecem as agressões que eles sofreram. Então, família Bolsonaro, bolsonarismo, nós vamos sofrer prejuízos, mas vocês estão ligados ao tipo de agressão que vocês estão fazendo, vocês também vão receber as suas sanções universais, vamos dizer assim. E o Pazuello, ministro da Saúde, ministro entre aspas, contratou o Marquinho Show, Marquinho Show como assessor marqueteiro que se define como master cut e hipnólogo, né? Vai ver que é por isso que as performances do ministro Pazuello estão excepcionais, né? Um homem que está manchando a imagem do exército brasileiro, um homem que não seria cabo em nenhum exército de um lugar do mundo, no entanto, aqui é um professor de geografia, um professor de geopolítica. Vocês imaginam se Manaus estivesse sendo bombardeado, gente? Se ao invés de um inimigo ser o vírus, fosse uma nação estrangeira. Já estava todo mundo morto, né? Não precisa estender muito sobre esse tipo de assunto. E aí a comédia trágica vai se desenvolvendo. O Bolsonaro quer que o ministro, o astronauta, cuide de uma vacina brasileira. Agora, Bolsonaro, vai botar o astronauta para cuidar de vacina? Agora? É esse o tipo de preocupação que se tem com a saúde do povo brasileiro? Bom, e para finalizar, aquilo que eu falei com vocês no programa de ontem, né? O comportamento do Procurador-Geral da República, eu tentei fazer uma representação contra ele, e hoje estou vendo aqui nos jornais que o Conselho Nacional do Ministério Público está cobrando aqui comportamento do Procurador-Geral da República. Aqui no Globo diz o seguinte, Para subprocuradores, PGR não está desobrigado de analisar ações do presidente em relação à pandemia. Olha só, isso é uma forma muito delicada de dizer. Dizer que o Procurador-Geral da República não está desobrigado de acionar o presidente da República, gente, o que a Constituição diz é o seguinte, ele é obrigado a abrir investigações contra o presidente da República, porque ele está recebendo informações concretas de pessoas que se identificam, se responsabilizam pelas suas acusações. Então ele não pode dizer que isso não é responsabilidade dele. E eu já comentei com vocês, ou ele tem que voltar urgente para a faculdade de Direito para repreender tudo, ou ele está sofrendo de alguma enfermidade mental que faz ele esquecer o básico e não faz ele ter a capacidade cognitiva de entender o que diz a Constituição Federal a partir do artigo 127, 128, 129, que fala das atribuições do Ministério Público do nosso país. Então, gente, ainda bem que alguns subprocuradores estão se manifestando em relação a isso, estão tentando colocar a bola no centro do gramado, porque essas mortes no nosso país, gente, elas não podem ficar em vão. Em homenagem a todos esses cientistas, aos humanistas, às pessoas que se preocupam com o próximo, que se preocupam em ter solidariedade, em salvar o seu próximo, as pessoas que vivem ao nosso redor. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e continuem a divulgá-lo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.